Maniubirim, 100 anos de história. Tivemos o desfile cívico realizado neste sábado, 16 de março. Prefeito Serginho Borel, uma grande participação, autoridades presentes, um grande desfile. Então, Valdir, é um momento histórico de nossa cidade. Eu hoje estando, né, vivenciando esse momento, estando na qualidade de prefeito, sendo filho de Maniubirim. Então, assim, foi muito emocionante. Quero aqui, em Diante Mon, agradecer de modo especial a todas as entidades, as escolas que trouxeram o seu desfile para a rua, mostrando cada um o seu trabalho com muita dedicação. Ficou muito lindo e emocionante. Agradecer também a todo o nosso secretariado, agradecer aos vereadores que estiveram presentes, às autoridades de outros municípios que estiveram aqui nos prestigiando e, de modo especial, agradecer ao grande público que vieram prestigiar esse evento. Foi maravilhoso. E lembrando aí um pouco da história do município e as pessoas que trabalharam pelo município até hoje, né, prefeito? Sim, Valdir, foi emocionante, né? Muitas histórias aqui, coisas que a gente, às vezes, nem tinha conhecimento. Então, por isso que é bom a gente vir participar, né? Eu acompanhei de perto. Eu, com minha esposa, desde as sete horas da manhã, né, estava aqui prestigiando o evento. Então, assim, foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Inclusive, teve a oportunidade de desfilar ali na escola, professor José Venâncio, né, fechando aí o desfile. Isso, Valdir, fechei com chave de ouro, né, que a escola ficou, né, com a década de 2013 a 2023. Então, desfilaram os prefeitos e eu fechando com chave de ouro, estando hoje representando o município. A gente sabe que a responsabilidade é muito grande, mas, graças a Deus, com o pé no chão, fé em Deus e com muita transparência e honestidade, a gente vem lutando para fazer de Moemirim uma cidade boa de se viver, lutando pelo crescimento do nosso município. O que significa para o senhor ser o prefeito deste centenário de Moemirim? Valdir, eu não tenho nem palavras para, né, para exaltar aqui, mas dizer, é muito gratificante, né, eu que sou filho de Moemirim, como eu disse, né, anteriormente, estando vivenciando esse momento hoje, que é o centenário da nossa cidade, é muito bom, né, ser filho de Moemirim e fazer parte da história do nosso município. Estive como vereador, né, por dois mandatos durante oito anos, estando hoje na qualidade de prefeito, representando a comunidade de Moemirim, é muito gratificante. Quero agradecer a minha família e agradecer a todos que estiveram aqui, né, para alavancar e abrilhantar esse desfile maravilhoso no qual foi.